1, 2, 1, 2, 3, 4 e, 3, 4, 5 4, 6, 7, 7, 8 4, 7, 8 4, 7, 8 5, 8, 9 Globo é paraíba, a estrela brilhar A tua voz faz o Brasil se encantar Globo é paraíba, a cina é cantar É o do ramalho, o povo da cultura Venho falar que o artista não vestia que nasceu A intercessão do piantó É uma estrela da música brasileira Que cachorro se encaixar, a palha de coró É um jogo comum de bola pra conchego É um torcego de alegria e de paixão E embalança nossos sonhos de criança Nos recorridos faz cantar coração É uma aquarela nordestina De poesia e de canção Venho da rua desse povo, o norte é que não tem jeito Que a gente gosta é a cultura do sermã Globo é paraíba, a estrela brilhar A tua voz faz o Brasil se encantar Globo é paraíba, a cina é cantar É o do ramalho, a cultura popular Globo é paraíba, a estrela brilhar A tua voz faz o Brasil se encantar Globo é paraíba, a cina é cantar É o do ramalho, a cultura popular Globo é paraíba, aändert Tchau.